O Vozes dos Biomas está no ar! A importância da ictiofauna amazônica é incontestável e acaba sendo um reflexo dos impactos das alterações humanas e das mudanças no uso e cobertura do solo, que já causam desequilíbrios, em especial no chamado arco do desmatamento. Esta é uma das principais constatações do estudo do biólogo e ecologista Gabriel Brejão, mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Pará e doutor em Biologia Animal pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que será tratado nesta entrevista de hoje, pois o pesquisador é o 136º entrevistado do programa Vozes dos Biomas. Brejão integra o equipe do Laboratório da Ictiofauna da Unesp de São José do Rio Preto, coordenada pela professora Lilian Casati, e realizou trabalhos de campo em Rondônia e Norte do Mato Grosso. Gabriel, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E eu gostaria de começar nosso bate-papo, que você possa nos responder e explicar para a gente o que é Ictiofauna e qual sua importância no bioma amazônico. Ictiofauna é a fauna de peixes. Ictio vem do grego e significa peixes. E a importância de estudar peixes, né, a ecologia, a biologia dos peixes, é porque eles têm uma relação muito forte, apesar de a gente não ter isso muito claro, né, no nosso dia a dia, mas eles têm uma relação muito forte, muito próxima, com as margens, com a estrutura de ambiente que tem no entorno desses corpos d'água, né, especialmente nos pequenos riachos. Então, estudar peixes na Amazônia, hoje, é muito importante, porque, primeiro, a Amazônia é um dos biomas que a gente ainda tem áreas de floresta pristina, né, intocada. Então, a gente consegue entender como que são essas relações em um ambiente que ainda não foi alterado, né. E, segundo, as alterações na Amazônia, elas são muito recentes, né, elas têm em torno de entre 40 a 60 anos, né, as áreas mais desmatadas, né, mais antigas. Então, a gente consegue recuperar um histórico, através de imagens de satélite, principalmente, de como que essa mudança aconteceu, né. Então, hoje, o que a gente consegue é usar a ictiofauna, né, então, a fauna de peixes, nesses pequenos riachos, para entender como aconteceu a história da mudança dessa floresta, dessa conversão de floresta para outros usos, né, agriculturas e pastagens. E, a partir daí, olhando para quais peixes estão ali, quantos são, né, a diversidade que a gente encontra, a gente consegue contar, eles conseguem contar para a gente melhor essa história, né. Então, a gente sabe que teve uma perda de floresta ao longo dos anos, e, junto com essa perda de floresta, você tem uma modificação nas comunidades de peixes, né, e essas modificações mostram para a gente o que pode estar acontecendo em termos de degradação ambiental. Então, é importante porque a gente tem que olhar os rios riachos como um sistema contínuo, né. Então, se a gente degrada a saúde do ecossistema na cabeceira, nas nascentes, por consequência, a gente vai degradando a saúde dos ecossistemas mais para baixo, né. Quando vai aumentando o rio, os riachos e os rios vão aumentando de tamanho, isso também vai afetando, né. Uma outra questão que é muito séria, né, em relação à segurança alimentar, especialmente na Amazônia, é a questão de pesca, né, irregular, sobrepesca. Então, a gente já sabe que em algumas regiões você tem uma diminuição da quantidade de peixes que vem sendo pescado. As hidrelétricas têm afetado bastante também essa questão, né. E a própria mineração, mineração ilegal, né, os garimpos, que jogam um monte de mercúrio nos rios e acabam contaminando esse pescado. A proteína mais fácil e mais acessível para os povos originários, né, para os ribeirinhos na Amazônia é o peixe. Então, se o peixe está contaminado, né, ou está pouco, isso vai afetar diretamente, né, o modo de vida deles e muitas vezes eles vão acabar buscando os industrializados, os processados e ultraprocessados, que vai prejudicar a saúde deles também, né. E nesse trabalho que você tem executado, né, na Amazônia, em especial também no arco do desmatamento, né, quais são as principais apurações que você chegou, né, até o momento, né, com relação a essas pressões que você está citando? Meu estudo focou principalmente no desmatamento, né, então o efeito da mudança do solo sobre a diversidade de peixes de riacho. E a gente usou uma abordagem inovadora que foi incluir a temporalidade desse desmatamento, né. Então, através de uma série histórica de imagens de satélite, a gente conseguiu criar como se fosse um filme, né, da perda de floresta na região que eu trabalho, né, que é Rondônia e no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso ali, bem próximo da divisa com o Amazonas, né. E a gente incluiu essa temporalidade como uma forma de avaliar a qualidade dessas comunidades que a gente estava estudando, né. Então, a gente identificou algumas coisas bem interessantes, né. Primeiro, a gente tem, ao mesmo tempo, espécies que são muito sensíveis ao desmatamento, então, com o passar do tempo e o tamanho de perda de floresta, né, a quantidade de floresta perdida numa determinada área, que a gente trabalha com bacias hidrográficas, né, algumas espécies começam a diminuir em quantidade e, dependendo da gravidade do desmatamento, elas tendem a desaparecer localmente. Do outro lado, a gente tem espécies que são mais tolerantes a essa mudança, né. Então, à medida que aumenta o desmatamento, elas começam a aumentar em quantidade, ocupando espaços que foram deixados vagos por essas espécies que estão sendo perdidas, né. Então, a gente tem essa mudança de uma comunidade mais equilibrada para uma comunidade que está num estado que a gente chama de dominância, de poucas espécies, com muitos indivíduos, né. Essa é a primeira coisa. A segunda é que o desmatamento antigo ou recente interfere no equilíbrio das comunidades, né. Então, uma vez que você começa a desmatar, você causa um desequilíbrio e começa uma substituição de espécies, de uma espécie por outra, ali naquele ambiente. E isso fica num estado de instabilidade, que a gente chama, né. E aí, com o passar do tempo que consolida esse desmatamento, estabiliza novamente a comunidade, mas num estado de diversidade menor do que tinha no primeiro momento na floresta, né. E, Gabriel, você pode participar de alguns exemplos, né, de espécies? Algumas... a maioria dos bichos que eu trabalho são peixinhos super pequenininhos, né, que a gente até encontra alguns em lojas de aquário aqui no sul-sudeste, né. Mas, principalmente, quem é perdido, né. São algumas piabinhas, uns tetrinhas, né. Por exemplo, Iphesobricum heterorhabdus, é o nome de uma das espécies, né. Tem um peixinho elétrico que se enterra na areia, né, que a gente chama, ele cientificamente, de Jimno-Ramphitz rondoni. Né. Ele é muito bonitinho, ele é transparente, ele fica o dia inteiro enterrado e, à noite, ele sai para procurar alimento, né. Os peixes borboletas são afetados, né. E a maioria dos peixinhos muito pequenininhos, que estão associados com folhas, raízes, né, com essas estruturas que vêm da floresta. Do outro lado, são basicamente os lambaris que são beneficiados, né. Alguns cascudos, mas a maior parte dos peixes beneficiados são os lambaris, né. Que eles acabam ocupando esse espaço de uma forma um pouco mais fácil. Eles resistem mais às variações de temperatura ao longo do dia, né. Porque uma vez que a gente tira a floresta, você sai de um equilíbrio térmico, né. Por exemplo, um riacho de floresta vai estar em torno de 24, 25 graus o tempo todo, seja dia ou noite. Agora, num riacho que foi degradado, né, foi tirado a floresta e está na pastagem, isso pode variar de 20 a 32 graus ao longo do dia, né. Então, as espécies têm que ter essa capacidade fisiológica para suportar essas alterações, né. Nesse levantamento que você fez, já se observou se houve extinção ou um risco iminente de extinção de alguma espécie em especial? A gente não conseguiu identificar ainda a extinção, né, local, mas a gente já detectou que algumas espécies estão muito restritas às áreas de floresta na bacia do rio de Paraná, que são as áreas onde se concentram as unidades de conservação da região, né, sejam elas federais, estaduais ou municipais, né. A gente não teve acesso a terras indígenas, né, porque a gente precisaria de uma licença especial da FUNAI, mas o que a gente tem detectado é isso, essas espécies muito sensíveis ou estão próximas das áreas de floresta, ou elas estão protegidas dentro dessas áreas de floresta, de reserva, né. ao passo que no centro do estado ali, na região de Jiparaná, né, de Machadinho do Oeste, que é uma região de ocupação mais antiga, a gente encontra mais essas espécies tolerantes, né, à perda de floresta. E quando a gente fala, assim, por exemplo, do norte, né, do Mato Grosso, né, que a gente sabe que é uma região, assim, bem agro, né, que temos pecuária, né, temos o agroestrativismo, o que você pode falar, assim, quais são as principais pressões, né, o que é mais a da poluição, né, dentro desses riachos, nessas regiões onde há muito uso de agrotóxico, por exemplo, né? É, eu acho que o primeiro fator, o principal fator é o desmatamento, né, ele muda a... ele remove a proteção desses corpos d'água e facilita, primeiro, o assoreamento, né, então, a Amazônia é conhecida por ter solos rasos e pobres, né, ela se sustenta porque a floresta está ali, a floresta se sustenta quando caem suas folhas, galhos, né, os frutos. Quando a gente remove essa proteção, o primeiro processo é o empobrecimento do solo, ele vai ficar mais frágil e vai ser carregado para dentro do riacho, né. Junto com isso vem o processo de intensificação da agricultura, muitas vezes, né, em algumas regiões você já tem uma conversão direta de floresta para agricultura, e junto com isso vem todo aquele pacote tecnológico, né, com os pesticidas e os adubos, né, químicos, isso tudo vai para dentro do riacho e, de certa forma, vai sendo acumulado dentro da cadeia alimentar, né, então, os predadores e os peixes que estão no topo da cadeia vão ser mais afetados por esse processo e os bichos terrestres que estão comendo esses peixes também, né, vão estar acumulando essas moléculas, né. E um outro problema grande, né, é o garimpo, porque o garimpo não só polui, mas ele destrói de uma forma muito, muito intensa os corpos d'água, né, porque eles começam a escavar aquele lugar para procurar os veios de minério e aquilo não volta mais ao que era antes, né. E a própria urbanização, né, o crescimento dos assentamentos humanos sem ordenação, né, sem uma política de Estado, de saneamento, por exemplo, que acaba jogando todo o resíduo, né, esgoto e resíduo doméstico para dentro dos corpos d'água, né. E, diante de tudo isso, quais são as principais conclusões, né, e recomendações, né, que vocês fazem, né, você e outros cientistas, né, companheiros aí nesse trabalho. A gente discute bastante sobre isso, né, quando se encontra e... E é uma questão muito delicada, porque esses ambientes são muito frágeis, né. Até pouco tempo atrás, eu olhava muito para a fauna terrestre, para os grandes vertebrados, né, e o que a gente tem detectado é que esses peixinhos de riacho, eles são muito mais sensíveis do que essa fauna mais conhecida pelo grande público, né. Então, eles já são sentinelas de qualidade do ambiente. Uma vez que a gente começa a detectar que uma espécie poderia estar naquele lugar e não é encontrada, né, ou ela, a gente vai andando num gradiente de degradação e ela vai diminuindo, já é um sinal de que aquele lugar está com... está em processo de degradação de saúde ambiental, né. O que a gente recomenda é proteger, né, a vegetação ciliar, as matas ciliares, quando possível, né, e na medida do... de que isso seja necessário, cada vez mais é necessário recompor essa vegetação que foi perdida, então incentivar projetos de restauração de APPs e usar essas áreas de proteção permanente, essas matas ciliares, como corredores ecológicos para conectar os grandes fragmentos de floresta que tem na Amazônia ainda, né, para permitir, inclusive, que essa fauna terrestre transite entre esses lugares, né. E como o Carlos Nobre tem dito bastante, outros cientistas que acompanham ele, é pensar uma economia da floresta em pé, né, dar condições para aquelas populações que vivem na Amazônia não dependerem da economia da destruição, né, porque, de certa forma, eles têm uma necessidade de ganhar dinheiro para pagar as contas, né, deles, e acabam entrando nesse ciclo de destruição, muitas vezes, involuntariamente, por necessidade. Então, apresentar uma outra forma de essas comunidades, né, conseguirem o seu sustento a partir da proteção da floresta e não da destruição, né. E, Gabriel, como é que você chegou a esse tema, né, o que foi teu ponto de motivação, né, para você fazer esses estudos? Conta um pouquinho dessa história de bastidores. Eu comecei a trabalhar com peixe de riacho já no primeiro ano de faculdade, né, em 2002, isso. Então, lá se vão 20 anos já, né, e eu entrei como para ajudar um projeto de um colega meu, que depois virou meu orientador de mestrado, que era para entender como que os diferentes tipos de uso do solo afetam as comunidades de peixes de riacho, aqui pertinho de Piracicaba, né, na bacia do rio Corumbataí. E terminei minha graduação, fui fazer meu mestrado no Pará, né. E lá no Pará, eu fui tentar entender como que o impacto que é muito comum na Amazônia, que é o cruzamento de estradas com riachos, que acaba formando áreas alagadas, né, afetava a estrutura e a composição dessas comunidades de peixes, né. Então, eu mergulhava nos riachos, num trecho de riacho livre antes do cruzamento, dentro do alagado formado pelo cruzamento, e depois procurava um trecho livre acima do alagamento, né. Isso eu fiquei em Belém, morei em Belém durante dois anos e meio, mais ou menos, né. E voltei para São Paulo para fazer doutorado em São José do Rio Preto. E quando eu cheguei, a professora Lilian Casati foi minha orientadora, ela estava começando um projeto em Rondônia, e a gente conversando, pensando as ideias, ela falou, ah, eu acho que dá para encaixar alguma coisa lá, né. E, mas eu acho que o que chamou muito minha atenção para a Amazônia é que eu não sei, é uma coisa, às vezes eu converso com alguns amigos que fizeram o mesmo caminho, né, é uma coisa quase que inconsciente, assim, é um lugar muito, é místico, né, até. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e a vontade acho que de todo biólogo é em algum momento estar lá fazendo alguma coisa, né, eu tentei para lá fazer estágio no IMPA durante a minha graduação, não deu certo, e os caminhos me direcionaram para lá, né. Então, desde o começo da minha formação, eu fui aprendendo a trabalhar com essas questões do uso do solo, depois eu fui olhar um pouco para como que esses peixes interagem com esse ambiente mais interno do riacho no mestrado, e no doutorado eu acabei ampliando um pouco a escala de análise, né, para sair dessa escala que a gente chama de um retrato do presente para um filme, né, que é olhar para a história da mudança, né, e como que esses peixes contam para a gente de uma forma tão clara como as coisas estão acontecendo, né. E agora que a gente está chegando nos momentos finais, eu gostaria que você também expusesse como é que as pessoas podem ter acesso a essas informações, né, você pode ficar à vontade para falar e para essas considerações também. Recentemente, eu e a professora Lílian, a gente deu uma entrevista no Repórter Eco, né, que está disponível no YouTube, né, uma parte da minha pesquisa foi publicada pela agência FAPESP no começo do ano, né, então ali a gente explica um dos trabalhos que a gente publicou, no Nexo Acadêmico tem uma matéria falando de um outro trabalho também do meu doutorado, né, e a gente publica muito em inglês, né, então quem tiver essa facilidade de ler em inglês os artigos estão disponíveis, né, em alguns periódicos internacionais e nacionais e eu deixo eles disponíveis no ResearchGate, que é uma rede social para pesquisadores, né, então todos ali os PDFs, né, estão acessíveis. Só mais uma questão, como os povos tradicionais, né, as comunidades ribeirinhas, né, os povos originários foram importantes também para o seu estudo, porque, né, você estuda toda uma região e as pessoas também que estão nessa região. Quando a gente entrava nas propriedades para fazer as coletas, a gente ia pedir autorização para o dono, né, ou para quem estava ali e muitas vezes a gente conversava com eles, né, como eles chegaram ali, né, então muita gente que a gente conversou, em Rondônia especialmente, fez parte, fazia parte do primeiro movimento de colonização, lá da década, final da década de 1970 e início da década de 1980, né, então conversando com eles, a gente vai entendendo como que a coisa chegou ao ponto que está hoje, né, então, por exemplo, Rondônia foi uma política de Estado, de colonização e a ordem era desmatar, né, se a pessoa recebesse o título de, se ela recebia a terra dela e no ano seguinte tivesse uma árvore em pé, ela não receberia o título de propriedade, outra pessoa ia ficar com a área dela, né, muitas dessas pessoas que chegaram nesse momento, o relato era, se a gente soubesse o que ia acontecer e como que a terra ia estar hoje, eu preferia entregar a propriedade do que assistir o que aconteceu, né, então, os pequenos produtores têm uma consciência ambiental muito importante, né, eles vivem o dia a dia da terra ali e eles sabem que as coisas estão mudando de um jeito muito rápido, né, tá perdendo água, o solo tá mais pobre, o gado que ele cria não engorda tão rápido quanto engordava há 10 anos atrás, né, então, eles, é muito importante conversar com essas pessoas, né, e, de certa forma, isso trouxe informações super relevantes pra gente contar a história nesses artigos científicos, né, é, é o que a gente, é o que eu gosto de falar, né, quando a gente chega num lugar, a gente primeiro tá pedindo, tem que pedir autorização pras pessoas, mas, ao mesmo tempo, ouvir o que elas têm pra falar, né, e, e fazer o que a gente puder fazer, né, pra depois elas terem um retorno de melhora de qualidade de vida, né, bom, gratidão, então, Gabriel. Obrigado. 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 Obrigado.